MÚSICA MÚSICA Todos necessitam de um amor que fez Perdão e compaixão Todos necessitam de graça e esperança De um Deus que salva Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu MÚSICA Receitas com meus medos Falhas e temores Falhas e temores Enches meu viver Vem Minha vida entrego Pra seguir seus passos A ti me rendo Cristo Cristo move as montanhas Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Jesus a morte venceu Possa o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória O Senhor Jesus Cristo Possa o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Faça o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Amém E aí